Música Musik Menurut orang Apasah musik? Lagu? Penyanyi kesukaan? Atau Lirik yang mau kili? Pidatos toko mau kili Terserah masing-masing orang sih Maren menurut kita Musik itu Entah oleh Susah menjelaskan Mungkin karena terlalu cinta Cinta memang buta Mar, bagaimana si buta menjelaskan Apa yang dia cinta? Rizel Rizel Oh Rizel Pagi-pagi sama nilai laku rohani Kasi pechita lang wabing Gostadah Iyanoh Bagi-tukau anak ko So Mito 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 O que é isso? O pessoal! Oi, Chelle! O pessoal! A gente não vai comer! Você tem 5 de juros! Isso deve ser uma coragem! A gente precisa de 1 de juros! A gente não vai estar aqui A gente vai estar aqui Quando você está aqui A gente pode estar aqui A gente vai estar aqui A gente vai estar aqui A gente vai estar aqui Porque a externa de R$50.000 Aí, você vai ter umagtia. Hoje mais 20 anos de R$50.000 Aí, vai chegar. Hoje mais 20 anos de R$50.000 Mas viva do lugar. Você vê mais 20 anos? Quando você vê, dois ficar? Mas viva. Aqui mais 16 anos de R$50.000 Tem todos os nisso... Não tem todos os anos... Ada anak-anak cabra усiliana né... É... Aí, Cid... Sempre eu nunca pari de macia... Não tem que ir Whereas, não é mais comer? É... Ah, só vai pra ir pra dar pra abrir serem... É... É... É que é que eu não quer ir pra pê-bê-ba-ba-ba-bel... Será que eu não vou pedir? É que é... É que é que é, eu... É que é, é... É, é que é, é... É que é! É... É... Lingkôr! Aduh... Mulai lengan! Sorry! Btw, você quer ir lá? Aduh... Tomei pra onde? Biasa... Estes lá em! Eh, olha aí, guys! Já não há nada? Oh! Mana já não há nada? Né, Seldar! Se você quer ir lá... Se você quer ir lá... Eu acho que sempre há para você! Dada, besties! Boa noite! Tchau! 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 Kepala! Tchau! 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 Sore! Tchau! Bandangou, Jon! Tchau! 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 Otra, não se acarne em casa, tão cara que eu não sei a verdade. Não, não tem que eu morir do pra terishera ou me ver. Atualmente, a gente tem que eu morir do pra terroscop. Até mais, chan, quantas horas? Amém, mais tarde. Teste para andar com o meu amor. Teste para eu não sei a verdade, só isso realmente. Sim, ela é mais um ótimo. Amém, amém. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.